Falando de oportunidade, gente, o Ministério da Educação está com a oferta de mais de 90 cursos online e são totalmente de graça esses cursos, viu? E são em diversas áreas de conhecimento. Os cursos oferecidos são para estudantes se qualificarem para o mercado de trabalho e auxilia também na hora de escolher a área de conhecimento que devem se aprofundar. Os cursos objetivam capacitar cerca de 820 mil estudantes até 2025. Para ter acesso, é necessário acessar a plataforma Aprenda Mais, escolher o curso e se inscrever. Os cursos estão distribuídos em 12 áreas de atuação diferente e a duração de cada um varia de acordo com o módulo e a especialidade. No final do curso, o aluno tem a garantia do certificado. As áreas dos cursos compreendem a ambiente e saúde, ciências humanas, ciências exatas, gestão e negócios, segurança, produção alimentícia, desenvolvimento educacional e social, recursos naturais, informação e comunicação, entre outras.